Converso agora com o Ney Grando, consultor na área de negócios e tecnologia, também com o André Terra, especialista em monitoramento de redes sociais para TV, e Rodrigo Arnaud, fundador do Era Transmídia. Ney Grando, tudo bem? Tudo bem. Sejam bem-vindos aqui no estúdio. Eu gostaria que você desse um panorama sobre as startups, como está acontecendo a profissionalização no Brasil. Afinal de contas, vocês acabaram de sair de um painel que vocês falaram e discutiram as startups, não é? Sim. O que eu posso dizer? O painel foi muito rico hoje porque eu estou em um evento onde a gente está conectando o mundo da TV com o mundo da Transmídia, com o mundo das startups. Ou seja, a televisão também tem que inovar. E você falar de startups, você está falando de inovação, de diferenciação, de fazer as coisas acontecerem de pequeno, acelerando, até se tornar grande. Hoje, nesse painel, a gente teve a oportunidade de fazer um panorama conceitual, falar um pouco sobre o que significa, o que é uma startup em si, e depois a gente deu uma ideia geral de como se faz uma de uma forma consciente, estruturada, com um pouco de preparo, não só de aventura. Tornar o negócio factível, possível e, de preferência, que capture o interesse do investidor. Esse que é o principal objetivo daquilo que a gente falou hoje. E, na parte conceitual, é importante a gente lembrar do que se trata uma startup, que não é uma empresa qualquer, é uma empresa que está buscando um modelo de negócio ideal, escalável, repetível, está certo? Ela está buscando diferenciação no mercado de uma forma inovadora, e ela também está trabalhando em um ambiente de extrema incerteza. Com tudo isso, a gente vê que, comparado com outros tipos de negócios normais, inclusive de tecnologia, de digital, uma startup, ela trabalha com mais risco. Ela tem como um foco acelerar rápido. Para isso, ela tem que, de certa forma, se preparar melhor, conhecer um pouco mais de metodologias, ter apoio de pessoas que conhecem desse assunto, do mercado, e procurar buscar um mínimo de conhecimento para empreender. Está certo? E é isso que a gente procurou fazer no livro Empreendedorismo Inovador, Como Criar Startups de Tecnologia no Brasil, que foi editado pela editora Evra. São 25 especialistas, autores, falando sobre o assunto, está certo? E é um livro que a gente trabalhou ao longo desse tempo, foi lançado agora em 2012, tem atingido um pleno sucesso. Me coloco à disposição, como consultor, como business coach, para aqueles que precisarem de informações adicionais a respeito. E tem o blog do Ney, neigrando.blog.br, tem diversos artigos relacionados a essa parte de startup, tanto na parte financeira, a parte de marketing, a parte de criação da empresa, modelagem de negócios, validação do modelo de negócio, e muitos outros artigos que têm a ver com criatividade, inovação e tecnologia. E nós temos aqui um exemplo, um case de sucesso. André, gostaria que você me falasse quais foram as lições aprendidas na sua empresa, e como é que você começou. Fala um pouquinho para a gente dessa sua experiência. Tá. Bom, eu comecei em 2005 com a minha primeira empresa, e ela existe até hoje, né? E depois dessa empresa a gente subdividiu em outras empresas relacionadas sempre à inovação e à televisão. E foi uma montanha russa danada, né? Altos e baixos, muitos altos e baixos mesmo. E acho que a maior lição aprendida é um empreendedor tem que ser muito persistente, tem que ter um pouquinho de sorte também, lógico, e confiar no time dele, nos consultores que ele tem, para poder chegar no objetivo principal que é resolver um problema, uma dor, né? É a famosa aspirina para os clientes. E tentar se manter sempre perto dos clientes, né? Sabendo quais são as reais necessidades e dores que eles têm dentro do contexto deles, né? Então, é muito trabalho, muito trabalho mesmo, e um pouquinho de criatividade aí para dar aquela pitadinha final. Rodrigo, como que o Brasil pode apoiar as startups? Olha, eu acho que é um projeto de formiguinha isso, né? Se cada um fizer a sua parte, né? Desde os empreendedores, os professores, até os empresários, investidores e o governo, né? As instituições do governo que apoiam o empreendedorismo, né? As instituições de classe, né? Como o Sebrae, né? Que está nos apoiando, inclusive, há sete, há dois anos, já vem colaborando com o mercado de startups no Brasil, né? Principalmente porque, a partir de 2013, a SETI disponibilizou uma área dentro da feira SETI Expo, né? A feira do ano passado, que também ocorreu o Congresso SETI naquela ocasião. E houve um espaço para as startups, em torno de nove startups foram selecionadas, inclusive, o André participou com o QualCanal, com o HMA também, né? Então, a gente teve muita repercussão e auxiliou esses empreendedores no ano passado a expandir os seus negócios. Esse ano, nós evoluímos para um formato bem mais completo, né? Diante da autonomia que a SETI tem no evento, nós conseguimos garantir um projeto maior, né? Desde a ponta, com as inscrições das startups, em torno de 50 projetos foram validados pelo site. E 28 projetos foram para a Escola de Negócios do SEBRAE, que é um apoiador desse concurso. Eles ficaram 50 horas em mentoria, num programa de mentoria intensivo ao longo de duas semanas. Houve um pitching há duas semanas atrás, pitching, um pré-pitching, né? E foram selecionados dez finalistas, né? Esses dez finalistas, os melhores projetos, estão agora expostos aqui no evento, no SETI Expo, 2014, num stand de 70 metros quadrados. Convido a todos a conhecer esse stand. E amanhã, né? Na terça-feira, dia 26 de agosto, às 17h30, vai ocorrer o pitching para escolher qual é a melhor startup com jurados de mais de dez especialistas, investidores, mentores, empresários, que vão escolher o melhor projeto que será contemplado, né? Com uma premiação, apoiado pela Microsoft, de um programa que se chama Business Park Plus, e um crédito de 60 mil dólares do Microsoft Azure, para o vencedor da startup SETI Expo, né? Então, essa área que está montada, chama área de inovação e startup SETI Expo, é uma área, assim, que é um... Eu falo isso com muito orgulho, né? Por estar podendo apoiar essa iniciativa, são vários apoiadores, né? Eu, como fundador do grupo Era Transmídia, como pesquisador na área de TV, professor, enfim, a gente vê a importância de ter o incentivo e o fomento ao empreendedorismo. E aqui a SETI está trazendo esse fomento para o mercado de radiodifusão, para o mercado de novas mídias, trazendo importantes iniciativas, né? Acredito que vai crescer muito também nos próximos anos isso, dando mais espaço a mais startups, com maior premiação, com maiores apoios. A gente tem como apoiadores, né? Como eu já falei alguns, né? Mas só para mencionar todos eles, né? Para agradecer, inclusive, a parceria deles todos, né? Temos a Escola de Negócios do Sebrae São Paulo, né? O Sebrae São Paulo é a equipe do escritório regional que nos apoiou. Temos o grupo Era Transmídia, que tem feito curadoria, ajudou toda a organização, junto com a NAVE, que é um programa de startups da Universidade Estácio de Sá. A Microsoft com a premiação, né? Com o Microsoft Azure em créditos e o Bispark Plus. E a Digital Pages, que foi um dos patrocinadores da área, que deu o incentivo para a gente, para conseguir ampliar o que nós estávamos precisando desenvolver para o ambiente, para o espaço. Então, todos esses apoiadores foram muito importantes para a gente, né? Houve também algumas outras indicações aí de outras empresas, né? Intel, Amazon, né? Que vieram, acabaram vindo para o evento por causa do relacionamento de startups que houve do ano passado. A Intel foi uma das apoiadoras, a Amazon, a Intel do ano passado, né? Então, isso é muito gratificante. Eu acho que se cada instituição, cada associação, cada pessoa, empreendedor, fizer um pouquinho pelo fomento do empreendedorismo no Brasil, como a SET está fazendo, a gente pode, daqui a alguns anos, termos muitos Silicon Valley espalhados pelo Brasil, né? No Porto Digital, em Recife, do Iapoque ao Chuí, por exemplo, né? Não precisa ser só em São Paulo isso, né? Quem sabe a SET não amplia esse plano de startups para os eventos regionais. A SET possui em torno de seis eventos no ano, né? Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, né? Então, Centro-Oeste, nesses eventos regionais, poderiam-se ter uns pré-concursos de startup para fazer a grande final no evento do SET Expo aqui. Essa será a minha próxima bandeira na SET. Ok, obrigada pela entrevista, Rodrigo, André, Ney.